A discussão única do projeto de lei do Legislativo nº 10, 2017 dispõe sobre a destinação preferencial de todos os assentos dos veículos de transporte coletivo urbano aos idosos, gestantes, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e pessoas com criança de colo e da outras providências. Autoria, vereador Arildo Batista. Só uma informação sobre esse projeto. Ele foi solicitado que ele fosse retirado pelo vereador Arildo. Ele solicitou, na data de ontem, a retirada do projeto. Presidente, só pela ordem, só para que a população entenda, o projeto não tem nenhum problema, a gente poderia até discuti-lo, porém, como ele foi apenas liberado na terça-feira passada, eu não tive tempo de trabalhar esse projeto, colher, inclusive, algumas conversas com alguns munícipes para que a gente pudesse enriquecer o debate. Então, é só por isso. Então, no momento certo, eu colocarei de volta para que a gente possa apreciá-lo. Agradeço a atenção de vocês. Próximo projeto.